E eu vou contar muito com a participação de vocês. Vai chegar muita gente atrasada, com dificuldade. Ah, não estou conseguindo assistir e tal. Por favor, se vocês puderem me ajudar nesse sentido, a pessoa perguntou alguma coisa, se vocês deram uma resposta, a gente consegue seguir um pouco mais rápido. Eu separei hoje 45 questões. É verdade. Isso. Separei. Separei o download, o link para o download da aula. Separei 45 questões. 30 da Faúgis e 15 do Cear. Ah, isso não ia ser 30 do Cear. É. Primeiro que eu não encontrei tanta questão forte assim, boa para ser trabalhada. E segundo é que eu já trabalho com aula ao vivo há um bom tempo. Na verdade, há alguns anos. Eu fui o primeiro professor no Brasil. Eu sempre falo isso. Tem muito aluno novo que não me conhece, ainda não conhece o meu trabalho. Eu fui o primeiro professor no Brasil a trabalhar com aulas ao vivo, online, por webinar. Então, em 2012, eu comecei meu primeiro webinar lá pelo EZIQ. Long time ago. Faz muito tempo mesmo. Muito tempo mesmo. Comecei, deu certo. É uma coisa que eu amo de paixão. Por quê? É síncrono e aí são as vantagens da aula online ao vivo. Você está de pijama na sua casa, eu acho. Está no seu conforto. Então, você pode imprimir o material, pode riscar e tal. Você pode tirar dúvidas com o professor ao vivo. E essa é uma das vantagens que eu apresento aqui para vocês. E você entende uma das coisas mais difíceis que tem de ensinar para o aluno num PDF, que é interpretar questões. Então, da narrativa que eu vou dar para vocês, muito provavelmente, vocês vão aprender a interpretar algumas questões. A banca Sear e a Faugues são muito próximas. São um pouquinho parecidas. Tem raras diferenças entre elas. As duas são muito técnicas, muito teóricas. Só que, na minha opinião, a Faugues é bem mais ampla do que a Sear. A Sear é tranquila. Nenhuma das duas bancas é difícil. Tirando a par de testes, que é para matar. É terrível. Daí, a gente já vai... 30 da Faugues. Temos 30 da Faugues. Quem estiver travando, por favor, aperta o play. Às vezes, vai aparecer quase que um robô. O que importa é a leitura mesmo. Alguns avisos. Eu gosto pra caramba. Eu estava sentindo muita falta. Mas muita falta mesmo. Vocês não têm noção. Adoro aula presencial. Gravar os vídeos também. Tem muitos, aliás, para subir. Mas, gente, aula ao vivo. Ano passado, eu fiz um curso de questões comentadas. Não sei se vocês lembram. Tivemos uma edição só. Gente, a quantidade de pessoas aprovadas nesses cursos, que eu dei no curso regular, no curso de questões, foi muito alta. Então, por exemplo, eu estou fazendo a entrevista. Vou enviar os vídeos para a entrevista com os três primeiros lugares do TJ Piauí. Sabe o que é isso? TJDFT. Trabalhamos esse ano. Teve aluno aprovado. Secretaria de Saúde. Teve aluno aprovado. TJ Piauí. Teve aluno aprovado. Em todos os cursos que eu trabalho. E agora a equipe está maior. Eu espero manter essa média. Em todos os cursos que nós trabalhamos, nós temos alunos aprovados. Não tem exceção. Não tem exceção mesmo. Geralmente, é o primeiro lugar. Certo? Eu fico um pouquinho chateado. Como não é o primeiro, é o segundo, o terceiro, o quarto. Eu trabalho para o primeiro. Então, o curso, ele não é orientado para o povão. A ideia não é vender para caramba. Se fosse, as aulas estariam todas já na agenda direitinho. Todas lançadas e tal. Eu refaço várias questões para tentar ensinar algumas coisas para os alunos. Jóia? Ô Larissa, tudo bem? Eu também. Eu estou sentindo muito minha falta nesses dias. A empresa está crescendo demais. Demais não. Ela está no ritmo orgânico. E eu tenho que falar isso sinceramente para vocês. Eu sempre gosto de tratar o aluno olhando nos olhos. Uma empresa do nosso porte, com um orçamento desse tamanho, com a quantidade de professores desse tamanho, que está competindo, gente, com empresas com 10 funcionários, com 70 funcionários, com capital do giro que passa 1 ou 2 milhões. É uma baita de uma empresa. A gente está conseguindo fazer isso. Eu trouxe toda a experiência que eu tive nos outros professores dos outros. Quem passou para o TJ Piauí? Vamos lá. Laila passou. Você deve lembrar. Larissa, você fez o módulo 2. Tinha uma galera no módulo 2, assim, com sangue nos olhos. Muita gente passou. Eu tinha feito uma contagem antes do TJ Piauí. E um terço dos alunos já está trabalhando, já está aprovado. Laila, Mariana Sá e Actos passaram em terceira. Actos, é. Passou em terceiro lugar. Três alunos, três primeiros lugares. TRT da Minas Gerais, no ano passado, vocês lembram? Os cinco primeiros lugares. Yes! Marcamos presença lá. Está travando o vídeo, né? Alisson, Mariana Sá passou em segundo. Pois é. Lucilei, meu querido, eu quero você na Prefeitura de Natal, viu? Universidade Federal de Campina Grande. Campina Grande nós vamos lançar a partir do dia 4. Houve um erro no calendário e a gente divulgou que ia ser no dia 2, se não me engano. Ou dia 1? Não sei. A partir do dia 4, segunda-feira. Joia? Laila passou em primeiro. Fantástico. Notaço, gente. Notaço. Meu Deus do céu. Olha só. A gente vai começar, então, a resolução de questões. E aí nós temos que ter alguns acordos aqui. Primeiro, eu só vou falar das questões. Ah, se surgir alguma dúvida com relação ao curso, sobre a plataforma, o professor e tal, que não é muito bonito, eu sei. A gente tem que economizar, é momento de crise. Eu não respondo. São 45 questões, é questão pra caramba. E vai ter um posicionamento que eu quero que os alunos do TJ do Rio Grande do Sul, eu quero que eles guardem para a prova. Porque o VISC, na visão da FAUGS, ele é um pouquinho diferente. Vocês vão notar. As outras bancas não concordam com isso. Nós vamos começar, então. Por favor, peguem o material de vocês. Tá certo? Estou bastante orgulhoso com o pé que está a empresa hoje em dia e com os alunos que estão nos acompanhando. Mas bastante orgulhoso mesmo. Não é brincadeira, não. Eu estou notando que os alunos estão ficando em um nível cada vez melhor. E isso é muito bom. Nosso material também. Então, todo dia receber elogio, receber crítica também. É normal. É normal que isso aconteça. E é necessário. Porque a gente tem que crescer. Na verdade? É, quem tiver sem imagem, aperta o F5 para atualizar, então. Tá certo? Nós vamos começar com as questões, então, da FAUGS e do SEAR. Lembrando que são 15 questões. Opa. Deixa eu ver se eu apago aqui. Ah, tcharam. São 30 questões da FAUGS e 15 da SEAR. Essas bancas são muito parecidas. Não são idênticas. Mas, eu diria que são bancas leves. Leve conteúdo. Opa. Não vou fazer isso porque tem aluno que não entende, às vezes, a colocação do professor. Vamos. Conteúdo mediano. Ele não... Nenhuma das duas traz um conteúdo aprofundado. Tem um conteúdo mediano. Joia. E vocês acompanham aí, por isso que eu fiz questão de colocar essa mesa aqui para a gente conversar. Temos um conteúdo mediano. Em geral, questões literais. Ainda mais, poucas questões. Tá certo? AFAURGS, autores. AFAURGS tem centenas de autores. Um exemplo que eu dei quando eu fiz a análise das provas. Eu sempre gosto de fazer isso para produzir material. Por isso que, às vezes, demora. É personalizado, gente. Não é um miojão, não. A gente vai ter que falar sobre isso daqui a pouco. Centenas, então, de autores. Pegar psicopatologia. Tem questão DSM-4. Nós vamos estudar o DSM-5. SADOC. Um pouquinho. Não é SADOL, não é Redoxon, não. Por favor. Não é SADOL. Peraí. Temos a CID-10. Temos a lista. Que eu acredito seja do Daudo Larrondo. Ou seja, quem está estudando está lascado, né? Já percebeu que é coisa pra caramba. É coisa pra caramba. Vocês estão acompanhando aí? De vez em quando vão escrevendo para dar sinal de vida, viu? E quem estiver no grupo do WhatsApp, me ajuda, por favor, porque... Deve ter muita gente tentando entrar que não está conseguindo. Joia? Tá. Bom. O material não tem gabarito. O material não tem gabarito. Vocês vão ter que assistir toda a apresentação. Com relação ao SEAR, nós temos autores definidos. Então, metade das questões aqui, vocês já responderam. Tem coisa que eu aprofundo e vocês veem nas aulas. Tem coisa que vai estar aloprada lá nas aulas. Não vai ser o caso aqui. Aqui, algumas questões eu vou parar pra ter uma definição um pouco maior. Provavelmente, vocês já responderam algumas dessas questões. Mas não tem problema. Não tem problema. Auxilinha aí a colega Marília, por favor. Marília, acho que está aqui Natal, ela. Bora lá. Questão de número 1. Questões FAUG. Claro, 30 questões. Bora pegar o ritmo de festa aqui. Gente, considerando a teoria de desenvolvimento psicossocial do Erick Erickson, é a única questão da banca sobre Erick Erickson. Ela não nos diz muita coisa. Apenas como que nós devemos estudar o material. Joia? Vão tudo atualizando a página e sempre. Assinar as afirmações abaixo com V, verdadeiras, e F para falsas. Ah, falar nisso? Tem uma série de avisos que eu acabei pulando por causa do tempo, mas tudo bem. Nós já temos um fórum nas turmas. Deem uma olhadinha lá. Toda turma, todo curso tem um fórum. Beleza? Lá na Psicologia Nova, na área do aluno. Então, para você falar direto com o professor. Comigo, com o professor de português, de direito. Enfim, N coisas. Quem tiver com dificuldade de entrar, atualiza o flash. Tem que atualizar o flash. Bora lá. Considerando a teoria de desenvolvimento do Erick, Erickson, vamos assinalar a verdadeiro. V para verdadeiro e F para falso. Primeira assertiva. O primeiro estágio de desenvolvimento postulado por Erickson é o de confiança básica versus desconfiança básica. Alisson, está correto? Tá, eu quero que vocês guardem pelo menos os cinco primeiros, porque dá, né? Os cinco primeiros estágios de desenvolvimento. Dá sim. Primeiro vai ser a confiança. E quero ver quem é o rei do Prince Crimm aí. Versus desconfiança. Joia? Vocês devem lembrar disso. É nesse momento que a criança percebe se ela confia ou não no bebê. Aliás, na mãe, se ela se confia ou não em tudo que está acontecendo à sua volta. O segundo estágio. Quem é que lembra? O segundo estágio correspondente lá à infância inicial. Iniciozinho mesmo da vida. Criança já tem um ano e pouco. Temos a autonomia. Como é que é o nome? Versus vergonha. 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 Eu falo para vocês guardarem, mas eu tenho que guardar também. Autonomia versus vergonha. O terceiro estágio, ainda antes do período de latência, se nós formos comparar com a classificação freudiana. E isso o candidato tem que guardar no coração. O candidato tem que guardar essa informação aqui no coração. Ok? Autonomia versus vergonha. O terceiro é iniciativa versus culpa. Iniciativa versus culpa. Joia? Quarto estágio. Nós já estamos num período de latência. Período que é legal. Pelo menos eu me diverti bastante. Não sei se vocês tiveram essa diversão toda também na época de vocês. Bora lá. Qual que é o quarto estágio? Vocês lembram? Quarto estágio vai ser da diligência. Eu não estou lembrado agora, mas... Diligência. Tem uma banca que botou um nome diferente para essa diligência. Não foi nenhuma das nossas, não. Nenhuma famosa também. Versos inferioridade. A banca pode colocar o nome diferente? Pode. Mas a FAUS provavelmente vai ser bastante coesa nesse sentido. Ele vai, digamos, seguir uma linha tradicional. O quinto estágio. Lembrando que esse quarto estágio aqui, gente, é o estágio da moratória... Da moratória psicossocial, não. É o estágio do período de latência. Se compararmos com a visão freudiana. Ok? Temos agora, como quinto estágio, a época da adolescência. Aqui tem a moratória. Temos a confusão de... Primeiro positivo. É a coesão. Versus. Confusão. Ah, Alisson, tem que saber... Os outros têm. Eu sugiro que saiba. Versus. Confusão. Isso tem que estar guardado. E vocês têm que saber o que cada um significa. Porque, senão, vocês não respondem uma questão dessa. Não é verdade? Então, confiança versus desconfiança. Será que está correto? Olha o que está escrito aqui. Acompanha comigo. Nesse estágio, a tarefa central consiste em... A criança desenvolver um equilíbrio entre confiança... Desconfiança, que lhe permite estabelecer relacionamentos. E desconfiança, que lhe permite proteger-se. Presta muita atenção no que eu vou falar. Agora, nós estamos tratando da banca Faurgs. Vocês vão ver milhares de questões. Milhares não, porque não tem tantas questões assim. Vocês vão encontrar muitas questões onde vocês vão ter aquela ideia. É difícil. Nossa, eu não consigo responder. Pelo bom senso. Como uma aluna minha dizia. Pela regra de três ou pelo feeling da questão. Você consegue resolver muitas questões. A ideia aqui é... Dá uma olhadinha comigo de novo na questão. Na assertiva. Primeiro estágio de desenvolvimento postulado por Eric. Sente confiança versus desconfiança. Tudo bem. O que você tem que julgar? Você tem que julgar se esse é o primeiro estágio de verdade. Porque o resto você não precisa julgar. Julgar. Essa segunda parte daqui... Está bastante coerente com a primeira. Você já sabe disso. Você só precisa saber se é, de fato, o primeiro estágio de desenvolvimento ou não. E nós sabemos que, de fato, é. Beleza? Maravilha. Essa questão, acredito, seja bastante simples para todo mundo aqui. Alguém teve alguma dúvida ou não? Eu espero que não. Bora lá. Segundo. O estágio correspondente à meia-idade é o chamado de generatividade versus estagnação. Está correto. É o estágio lá que vai dos 30 anos, né? Dura mais ou menos 30 anos de idade. De 30 até os 60. 30 até os 60 anos. Ok. Refere... Generatividade... Generatividade refere-se à capacidade do indivíduo de buscar novos desafios profissionais e amorosos. Ah, colocaram amorosa aqui, professor. Eu estou com dúvida. É verdade e é. Na idade anterior, na idade jovem adulta, apesar de buscarmos essa formação de família, o iníciozinho da família, para Erickson, é nessa idade jovem adulta em que isso é, de fato, estabelecido. Para Erickson, é nessa fase, de fato, que há uma consolidação desses valores. Joia? Bem fácil, bem tranquilo também. Não tem muito o que errar aqui, não. Estão acompanhando? Estão gostando aí? Vão dando feedback, por favor. Se vocês não escreveram, eu vou achar que todo mundo desapareceu ou a conexão caiu. Conseguir internet é difícil. Então, a segunda, correto? Terceira, vai estar correto também. Vocês já imaginaram lá por baixo, né? As tarefas descritas por Erickson, como típicas de cada um dos estágios, só ocorrem no próprio estágio. Não se podendo aplicar os conceitos de uma etapa a outros momentos ou atividades durante o ciclo vital. Gente, essa daqui, essa última assertiva gerou dúvida no professor, para vocês terem uma ideia. Eu não sei se gerou dúvida em vocês, mas eu tive uma dúvida enorme. Quando fala em tarefas típicas de cada idade, e olha que eu procurei em vários locais, nós temos que dar uma interpretação que não é comum na FAURGS. Não é comum nessa banca. Pô, a primeira está correta, a segunda está correta, Alisson. Por que você vai parar nessa para explicar? Ora, fácil. Para você conseguir acompanhar aqui, porque vai ter coisa no dia que você não vai conseguir. Vai ter coisa no dia que você vai ter que parar para interpretar também. Gente, a banca FAURGS, ela deu uma... Deixa eu mudar a cor aqui. Estou brincando, não estou procurando uma que consiga. Ela deu uma de CESP aqui. E aí eu tenho que explicar isso de uma maneira um pouquinho mais detalhada para você entender. Qual que é a grande ideia do Erickson? As tarefas, as funções, os problemas e as dificuldades que ocorrem em cada etapa são características unicamente dessa etapa. Professor, 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 eu já vi uma palestra de alguém dizendo, ou até uma aula sua. Eu fiz isso, de fato. Onde Erickson diz que se eu não resolver o problema daquela etapa anterior, eu posso levar para as etapas posteriores. É verdade, isso acontece. Mas você não vai funcionar de acordo com o modelo de trabalho e de funcionamento da etapa anterior. Você vai levar uma dificuldade de uma etapa que não superou adiante. Só que dessa vez você vai funcionar de acordo com essa nova etapa. Combinado, é interpretação seca, é posição da banca, é a forma de interpretar adequada. Caberia recurso em outras bancas? Se fosse CESP, não caberia. Nas outras bancas até caberia. Aqui eles botaram um pouquinho, uma dosezinha de interpretação. Para você imaginar que CESP não quer dizer... Aliás, CESP não. Faúrgis não é só decoreba. Raramente tem interpretação. E como vocês sabem, na prova de português, a interpretação é para matar. Pergunta do Josué. Meu querido Josué, como é que você está? Josué, e as questões amorosas? Não é na fase anterior? Tem na fase anterior. Mas, como eu disse, aqui a gente estabelece. Não sei se vocês lembram, mas eu acho que eu comentei isso já com algumas pessoas. Nas fases... Aliás, bem rápido, né? Se você está estudando para o CESP a parte de desenvolvimento, você estudou quase que 50% do que precisa estudar para a FAUX, viu? Aproveitei já lá os nossos vídeos de trabalhar. Ah, mas é porque a CESP já é outra banca. Eu sei. Vamos ter vídeos só da FAUX. As partes legislações, por exemplo, até o Estatuto da Criança e Adolescente, só FAUX. Não se preocupem com isso. A questão do Josué é o seguinte. Essa questão amorosa é para vocês guardarem isso. Na idade da adolescência, surge o sexo. Idade 5, ok? Na faixa 6, começamos a formar família, de fato. Há uma questão amorosa presente. Isso acontece. Mas é na idade adulta. Na idade adulta, de fato, é que isso está consolidado. Opa, sobrou. Pronto. É na idade adulta que isso está consolidado. Não impede que esteja lá. Eu tive essa dúvida também quando li. Ok? Erickson é um cara fenomenal. Bacana. Beleza, gente. Próxima questão, então. Questão número 1. Nós vimos o gabarito. Foi... Eu não vou poder voltar depois para falar qual foi o gabarito de cada questão e tal. Questão de número 1, gabarito de letra A. Gabarito de letra A. A letra mais bonita do alfabeto. Joia? Questão número 2. Opa, vamos lá. Questão faúrgis. A banca apresenta umas questões muito legais de trabalho. Uma criança de 18 meses de idade... Eu sou muito chato. Eu saio escrevendo a minha prova toda. Uma criança de 18 meses de idade vê surgir sua imagem refletida num espelho. Beleza. Aí eu já começo a imaginar qual autor será que eles estão utilizando. Qual será o autor que eles estão utilizando? Vamos ver. Ele se aproxima com a alegria do espelho e exclama, contente, olha o bebê. Eu já começo a pensar ou em Lacan, que é o caso aqui da questão, ou na etologia, no desenvolvimento etológico mesmo. Então, experimento com macacos e tal. Existe um experimento famoso com os espelhos e tal. Eu não lembro o nome do autor Burdon. Enfim. E aí nós temos que ler as assertivas para tentar identificar qual que é o autor e qual que estaria correto de acordo com esse autor. Vamos lá. Considerando as afirmações abaixo a respeito desta cena. Assertiva 1. No que se refere à formação do eu, essa criança se desenvolve adequadamente para a sua idade. Ok. Eu já tenho aqui um palpite. Estamos falando de Lacan. Aqui vai estar correto. Beleza. Cuidado. Para a etologia, a criança, a partir, acho que 18, 9 meses de idade, isso nós encontramos em vários locais, ela já se reconhece. Com 18 meses de idade, se a criança faz isso, ela tem algum tipo de retardo. Se ela só consegue desenvolver os 18, para Lacan não. Até os 18 anos, 18 meses, aliás, acontecendo isso, está tranquilo. É Lacan. 2. Se o sujeito se vê como outro, trata-se de uma vivência de alienação. Beleza? E aí, professor, está certo, está correto. Também vai dar a entender que está correto. Nessa visão daqui de Lacan. Depois, vou até pedir para a professora Marina dar uma explicação mais à profundidade de Lacan, porque eu só sei Lacan, de fato, para concurso. E eu sei que quando ele consegue ter essa identidade projetada no espelho, ele se vê como um outro que é visto também pelas pessoas que estão em volta, ele tem uma alienação do eu. Não entendido essa alienação como um processo psicossocial, dentro da psicologia social, por exemplo, onde você perde a sua identidade, onde você está à mercê do ambiente, mas de que você tem um eu separado. Não seria uma cisão, mas um eu separado. Uma projeção aqui do eu. Jóia? Esse conceito aqui de vivência e alienação. Nós até trabalhamos essa questão no nosso curso lá para o TJ do Rio Grande do Sul. Tem até um textinho lá que vale a pena dar uma lida. Não vou ler aqui, vou ficar na parte mais simples mesmo de cada questão. E o item 3, e o item 3, dei um play aí para quem estiver com dificuldade, o estágio do espelho caracteriza um processo pelo qual o sujeito antecipa em uma imagem a maturação da sua potência. Gente, para Lacan é isso daqui que acontece. Ok? Eu vou dar uma lida aqui, só um pedacinho que eu coloquei na aula, até para deixar isso um pouco mais claro para quem não tem tanta familiaridade com Lacan ou quem é pedreiro como eu para estudar esse assunto. O processo de identificação, que é na leitura, está certo? Envolve uma função de antecipação que é exercida pela Gestalt. Antecipação que produz a miragem de maturação da potência do sujeito. Ok. Foi daqui do texto que eu coloquei lá no TJ do Rio Grande do Sul que provavelmente eles tiraram a questão. Só que você teria que ler o artigo inteiro. Ainda bem que eu coloquei no material só o que precisa ler de fato para responder aqui. Pode voltar a cair Lacan? Se Deus quiser, não. Eles vão dificultar, acredito, no teste. O artigo, para quem não estiver no curso, é a posição do estágio do espelho na teoria lacaniana do imaginário. Joia? O gabarito, então, vai ser a letra E. Para quem entende Lacan um pouco, vê que essas aqui estão bastante coerentes. O problema, para Lacan, é essa maldita linguagem. Literalmente. Literalmente. Questão 2 vai estar correta das questões de desenvolvimento. Na minha opinião, essa daqui é a mais difícil que teve na história por cobrar um autor que, digamos, o cara precisa passar alguns anos lendo. Questão de número 3. Maturação e potência, como diria o Rafael, não são termos recorrentes nos axiomas lacanianos. Ué, mas o que nós queremos aqui é correta. Tu disse que não são ou são, Rafael? Imagem, maturação de sua potência. Pois é, mas no artigo que eu encontrei, apesar de não ser algo que o Lacan mesmo fale, no artigo que eu pedi para vocês darem uma lida, tem até no nosso curso, posição do estágio do espelho, a autora fala literalmente com esses termos. foi mais ou menos copiado e colado. Joia? É, é. A Faúz vai ter muito disso. É copiado e colado. Então, ela tenta ter umas pegadinhas, como o CESP e tal, ela não é muito feliz, não. Vocês vão ver uma questão do ECA, que vocês vão ficar com raiva. Mas muita raiva mesmo. Ódio. Não fique com ódio do professor, não. A banca está ensinando para vocês como é que vocês devem interpretar. Questão número 3. Considerando o que propõe o contato com a legais, acerca da adolescência, assinar a alternativa que responde corretamente ao motivo pelo qual os adolescentes, de modo geral, rebelam-se contra os adultos. Professor, eu não sei quem é esse cara. Tudo bem, não precisa saber, não. Ah, mas deveria. Eu não vou entrar com nada moralista aqui, não. Gente, o que eu quero que vocês guardem? Vocês não conhecem o autor? Vocês vão deduzir. Nós estamos falando de qual período aqui, minha gente? Da adolescência. Espero que vocês estejam com o PDF de vocês aberto. Riscando o computador ou, enfim, ele impresso para riscar à vontade. Nós vamos pensar no período da adolescência. Joia? E vamos pensar no senso comum para a psicologia de concursos. Nada de aprofundar demais. Bora dar uma lida aqui. Letra A. O adolescente ainda não se encontra suficientemente maduro, nem física, nem psicologicamente, para lidar com as exigências que lhe são impostas pelo mundo adulto. Gente, francamente, o adolescente, ele não está maduro. É verdade. Mas ele já assume várias responsabilidades. Para algumas coisas ele é maduro, como diria o Caligares, e para outras não. Aliás, eu coloquei um artigo, um link de um artigo, para vocês darem uma lida. Com algumas páginas só. Ninguém cobra Caligares em concurso, exceto a banca de vocês, a FAOX. Dá uma lida lá. Ele explica direitinho, tópico por tópico. Pô, mas aí o cara foi estudar e tal, não se ligou que tinha que decorar isso aqui. É, pois é. Tinha que decorar isso aqui. Ok? Tudo bem. Eu coloquei lá para vocês darem uma lida. Uma ou duas vezes, vocês não têm como errar mais. Joia? Letra B. Nessa etapa de maturação, o desenvolvimento emocional transcorre de forma mais lenta. Eu acho que é justamente o contrário. A briga toda é porque esse desenvolvimento emocional aqui está em total ebulição. Mais lenta é uma pinóia. Não tem isso, não. Letra C. Apesar de ter tido tempo suficiente para assimilar os valores de sua comunidade e ter alcançado a maturação física necessária para se dedicar às tarefas que esses valores impõem, a precariedade do trabalho e a falta de oportunidade de emprego impedem o ingresso da adolescência na comunidade dos adultos. impedem nada, independente dessa questão do emprego que é importante para o Caligares, nós vamos ter, de fato, gente, de fato, um ingresso no mundo dos adultos, mesmo sem emprego. Não rola isso, não. É um dos fatores de crise. Letra D. Apesar de ter tido tempo suficiente para assimilar os valores de sua comunidade e ter alcançado a maturação física necessária, opa, isso aqui eu já li, né? Essa aqui eu já li. Pois é. Bora dar uma. Peraí, acabei pulando aqui. Ah, tá, 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 tá. Entendi, as duas são parecidas, é. Não estava lembrando disso. Letra D. Apesar de ter tido tempo suficiente para assimilar os valores de sua comunidade e ter alcançado a maturação física necessária para se dedicar às tarefas que esses valores impõem, o adolescente depara-se com a moratória, joia, que lhe é imposta, postergando seu ingresso na comunidade dos adultos. Perfeito. É a defesa do Caligares e é a defesa do Erikson. Mas, que fique bem claro, o Erikson fala que, mesmo não tendo superado, que fique bem claro isso, mesmo não tendo superado, mesmo não tendo superado, essa fase, essa etapa aí da moratória psicossocial, para Erikson não há um postergamento do ingresso na comunidade dos adultos. Para Caligares, sim, isso vai acontecer. Por isso que eu reputo que seja indispensável. Pelo bom senso, a gente consegue até ter uma maturação. Uma aluna minha falou depois no WhatsApp, eu sempre converso muito com os alunos no WhatsApp, quando dá tempo, claro, às vezes vou até meia-noite, professor, essa letra C daqui, ela está muito parecida com a letra D. Então, o examinador copiou e colou as duas e mudou os assuntos. Então, eu sei que está entre uma ou outra. É, às vezes isso vai acontecer, mas não vai nessa não, porque está muito fácil pensar dessa forma e o examinador sabe disso. O gabarito correto vai ser a letra D. Caligares, no artigo que eu pedi para vocês darem uma lida, tem essa visão daqui, joia, de que a moratória, ela vai acontecer, isso é normal, é um momento de crise, e dependendo da forma como você vivenciar a moratória, você vai postergar o seu ingresso na comunidade dos adultos, ou não. Uma hora entra, mas vai postergar de modo geral, joia. Questão 3, gabarito letra D, vamos passar um pouquinho adiante. É, Caligares, ele é lacaniano, mas eu acho que ele é um pouquinho diferente da visão ortodoxa lacaniana. É a impressão, às vezes, que eu tenho. Ele pega de tudo, de tudo um pouco, dando dinheiro ele faz a palestra dele. Questão número 4, 2012, considerando a perspectiva psicanalítica de Freud, acerca do desenvolvimento, vamos ver, nós queremos a correta, vamos ver a correta. Letra A, a personalidade forma-se através dos conflitos inconscientes da infância, está certa aqui, está correto, entre os impulsos inatos do id, e as exigências do meio social. Why? A exigência do meio social em contato com o id, vai gerar o ego. Ok? Até aqui. E quando nós falamos da influência da inconsciência, quando nós falamos das influências dos efeitos infantis na idade adulta, nós estamos falando aqui no conceito de determinismo psíquico. Joia? Está correto. Determinismo psíquico. Ou seja, o passado influencia o presente. O gabarito vai ser a letra A. Mais uma questão que nós trabalhamos já no nosso curso. Joia? O artigo do Caligari está na área do aluno, não tem indicação, Tereza, no PDF que eu fiz, na resolução da questão anterior, na resolução da questão 3. Gente, questão 4, então, o gabarito vai ser a letra A. A personalidade, de fato, para Freud, vai ser um equilíbrio entre exigências do meio, os impulsos inatos do id, joia, os conflitos inconscientes, o determinismo psíquico, a psicodinâmica da mente humana, e é bom deixar isso claro para alguns. Professor, o que é psicodinâmica? É a influência do inconsciente no consciente. Joia? Acho que o povo de psicanálise mesmo escreve ICS. É a influência do inconsciente no consciente. Pode significar várias coisas. uma tendência de abordagem, os conceitos psicanalíticos, mas também pode significar isso que eu estou falando. Não entendo como psicodinâmica a influência do passado no presente, dos problemas infantis no presente. Esse termo que nós estamos falando, dessa influência do passado no presente, é o determinismo psíquico. Joia? Próxima questão. Questão 4, nós vimos, gabarito letra A, questão número 5. A imagem da própria identidade surge após o primeiro ano de vida, à medida que a criança desenvolve a autoconsciência. Fantástico! Fantástico! E é uma aula isso aqui. Para o pessoal da FAB e da FAOIS, eu debulhei o mesmo livro com vocês. Não sei se vocês perceberam. Para quem está nos dois cursos, foi o mesmo livro. Não precisa assistir os vídeos duas vezes, não. E essa questão, você só consegue resolver por aquele livro, desenvolvimento e educação. É um livro muito bacana. Várias horas de vídeo falando do livro, diga-se passagem. E aí, desenvolvimento para a FAOIS, vocês vão notar, não fica restrito só aos autores, como fica no CESP. Nós precisamos entender, por exemplo, a evolução do autoconceito. Tem três tabelinhas no PDF de vocês que falam do autoconceito. Na infância, na adolescência e no finalzinho da adolescência, não me falha a memória. Assim, o autoconceito, que é o que nós vamos trabalhar, adquire progressivamente maior definição e discriminação à medida que o indivíduo incorpora capacidades cognitivas e lida com tarefas. Caramba! Eu falei isso num vídeo, olha só. Capacidades cognitivas. Os autores do livro que nós debulhamos, nós resenhamos, tudo, absolutamente tudo do livro, eles associam personalidade mais autoconceito, deixa eu colocar um negocinho mais fino para escrever, que está meio grosseria já. Eles associam, opa, dá até para ler agora, personalidade mais autoconceito Há fatores puramente, e isso é um posicionamento do livro, era para ser uma seta, puramente cognitivos, aspectos, vocês vão anotar isso com sangue. A maturação, então, da personalidade vai ocorrer em função do desenvolvimento cognitivo. A maturação do autoconceito também é piagê. Não, mas é muito associado. Joia? Anotem isso, por favor. É um detalhe que é crucial para resolver uma questão como essa, por exemplo. Apagar aqui, né? Senão a gente fica sem espaço para trabalhar. Questão número 5, então. Uma questão tranquila, mas que você só consegue responder dando uma lida lá no nosso material. Joia? Está todo mundo conseguindo assistir? Quem é que está com dificuldade? Deem um feedback aí. São 2h47 agora. 2h48. 49, aliás. Eita. Psicologia do desenvolvimento é legal, gente. Que isso? Psicologia do desenvolvimento é legal. É de Deus. Vamos lá. Letra A. Aos 8 anos de idade, a criança descreve a si mesma a partir de comportamentos concretos e observáveis. Beleza. A primeira coisa que vocês têm que saber é a construção da identidade, eu acho que até fiz esse esquema no nosso vídeo, ela é gradual. Ela não é a partir de momento está assim ou não. O que a gente tem que saber é se a partir dos 8 anos isso acontece. Para o livro que nós resenhamos todo, essa visão concreta aqui e prática da realidade ocorre dos 6 até os 8 anos. Pô, Alisson, decoreba. É, decoreba. Posição dos autores. Dos 8 anos em diante, a criança já tem uma outra uma outra uma outra perspectiva. Aliás, dos 6 até os 8 anos, não. Eu abri aqui o nosso material, nossa aula, tem ela impressa aqui para tirar essa dúvida. É dos 2 até os 6. Entre os 2 e os 6 anos, nós temos aspectos concretos determinando a personalidade. Joia? Esse autoconceito é essa imagem que a criança tem de si mesma. Letra B. Aos 7 anos de idade, a declaração da criança sobre si mesma é baseada em uma representação única. Itens isolados e unidimensionais. Cuidado! Aqui, na verdade, quando a criança já está com 7 anos de idade, ela já é capaz de fato de ter uma uma concepção com relação à sua identidade, mas aqui a visão já é multidimensional. Em idades anteriores, na verdade, aqui é unidimensional. Dos 6 até os 8, agora sim, olha que eles seguiram a ordem. Dos 6 até os 8 anos, nós temos uma interpretação através da personalidade do autoconceito através de diferentes traços e aspectos. Joia? então, olha que questão maldita, maldita, desculpa a expressão, saiu mesmo. Uma questão perfeita, perfeita para quem estudou. Ok, que livro é esse? Rafael pergunta, está lá no nosso material, Rafael, no PDF. Eu coloquei uma resenha gigante do livro, é aula 2, a parte 1, eu vou lançar a aula 3, se Deus quiser, amanhã. sou bastante perfeccionista com isso e eu não quero nenhum erro, eu quero continuar acertando. Em todos os concursos, com exceção de um, em todos os concursos, com exceção de um, que eu trabalhei, eu aprovei o primeiro lugar. Ok? Não perdi para a concorrência, e só um eu perdi. Só um, fiquei com o terceiro lugar, ela ficou com o primeiro. Eu não quero correr mais esse risco. Mais de 139 cursos dados para a área de psicologia, 70, quase 70, tenho que fazer as fontes, 72, quase todos eles aprovados. Jória? Luziano pergunta, como decorar tudo isso da psicologia de desenvolvimento? Repetir. Repetição, o método do Padre Marcelo Rossi. Letra C. Os julgamentos sobre a própria identidade tornam-se mais conscientes, realistas, equilibrados e abrangentes à medida que a criança forma sistemas representacionais, autoconceitos amplos, inclusivos, que entregam vários aspectos da identidade. você olha para cá e lembra do que o professor falou no início da aula. Pelo bom senso, eles não colocaram a idade aqui. Qual que é a idade, professor? Não sei. Eles não colocaram a idade. Mas, o que eles falaram faz muito sentido. Vocês lembram que eu tinha escrito aqui um monte de coisinha, lembra? Está aqui. Os julgamentos sobre a própria identidade vão se tornar mais conscientes e realistas, equilibrados e abrangentes, à medida que a criança forma sistemas representacionais, tem uma evolução cognitiva, portanto, autoconceitos amplos, esses sistemas representacionais, vocês notaram que tem uns dois pontos aqui. Esses sistemas representacionais estão relacionados com autoconceitos. No caso, âmplos, olha a caracterização aqui. Âmplos e inclusivos que integram vários aspectos da identidade. Correto? E é uma evolução. Pelo bom senso, você nota isso, você já marca. Pô, como é que eu vou fazer para decorar tudo? Não vai. Essas idades que eu estou falando eu só sei porque eu voltei no livro algumas vezes. Você está lá resolvendo, marcou a letra A, botou em dúvida, a B está em dúvida, a C você tem que ter certeza. Joia? O gabarito vai ser a letra C. De casa. Estão acompanhando? Estão gostando? Estão entendendo? Vamos no ritmo máquina mortífera aqui. Eu vou colocar lá no YouTube depois dessa aula, viu? Não se preocupem. As próximas, como essa aqui é mais um teste mesmo para ver se a coisa funciona, se vocês participam, claro, divulgam e tal, e aí tem resultado na prova, eu vou colocar no YouTube, tranquilo, mas as próximas eu vou deixar só aqui para quem estiver participando. Então, quem tem que tomar um pouco de cuidado, pô, está travando, não vou participar das outras, não. A gente para e conversa depois. Dependendo do caso, dá para ajudar. Tem outros que, uma reza brava, a gente ajuda. questão número 6, sobre o período da adolescência. Olha, é FAUX, a FAUX gosta de falar desse assunto. É correto afirmar que? Um pouquinho de psicanálise para vocês. Letra A, se reatualizam desejos pré-edípicos e edípicos devido a mudanças hormonais que promovem a primazia genital. Gente, os desejos pré-edípicos, eles já não vão mais existir durante a adolescência. Se a gente estiver falando do édipo, em si, dessa forma de vinculação libidinal, eles não se atualizam. Ok? Uma aluna pegou no meu pé e disse, professor, mas tem várias coisas do desejo pré-edípico. Ok, para esse concurso, você vai entender que os desejos pré-edípicos, eles deixam de existir depois do édipo. Eles são manifestamente reorganizados. Joia? Então, desejos pré-edípicos, não. Não vai ter isso, não. Temos mudanças hormonais, sim. Tem a primazia genital, também, junto com um bocado de coisa. Não vai ser o principal, não. Lembra que nessa, nesse período da adolescência, é um foco social bem grande. Letra B. Vamos lá. Se mantém estáveis, tanto a personalidade coesa e integrada, do período da latência, como a imagem corporal constituída previamente. Nós estamos falando aqui da personalidade. Olha só. Quando a banca quer interpretação, ela quebra a perna do meu aluno. Interpretação. Interpretação. É. Eu acho que a prova vai ser difícil na interpretação, não no conteúdo. Por isso que vocês estão resolvendo a questão aqui comigo. Presta atenção como é que vocês vão fazer. A letra B, que é a correta, vai falar o seguinte. Personalidade. Eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo, por isso que eu falo, enquanto estou escrevendo. Período de latência e imagem corporal. Imagem. Ah, meu Deus do céu. Corporal. Joia. O que a letra B está falando? Que da latência, do período da latência, para o período da adolescência, claro, imaginando uma base analítica aqui, esses dois itens vão ter uma continuidade. está certo, está errado, está correto. Nós não vamos ter isso. Sei lá. Não vamos ter uma quebra. Há uma continuidade. Tem a ver com o livro que nós falamos. Não entra tanto em psicanálise aqui, como alguns imaginários e tal. Ok? Mas, tem essa continuidade. Tem a ver com o nosso livro que nós falamos. É sempre uma evolução. Sempre uma evolução. E aí? Teve algum que criticou. Pô, Alisson, aposto o seu livro aqui para a FAUX. Acho que não faz muito sentido, não. Tá. Dá uma lida. E você acerta as questões. Funciona, sim. Jóia para a FAP mais ainda. O gabarito vai ser a letra B. Em função do tempo, eu não vou me dedicar a encontrar os erros das outras. Tem nos nossos materiais, nas nossas apostilas, nos nossos PDFs. Ok? A ideia é fechar aqui no tempo certinho. Vamos para a próxima. A questão número 7. A imagem do corpo. Caraca, quem é que fala da imagem do corpo? Pô, tem um monte de canto que fala. Tem um livro Psicosomática hoje, por exemplo, que fala. Que é desse livro que saiu. A imagem do corpo se estrutura em nossa mente no contato com o indivíduo. Caramba, então fala desenvolvimento? Professor, eu tenho que estudar a imagem do corpo? Tem. Tem que estudar a personalidade? Tem. Tem que estudar autoconceito? Tem também. Sobre o primado do inconsciente, entram em sua formação, a imagem do corpo, contribuições anatômicas, fisiológicas e neurológicas. Assim, imagem corporal não é mera sensação e imaginação. É a figuração do corpo em nossa mente. Considerando a teoria sobre imagem corporal, qual das alternativas abaixo está incorreta? Da onde que eles tiraram isso? No dia da prova, você não tem como saber. Não tem como saber mesmo. Mas vamos encontrar alguma que seja bastante absurda. Ok? E eu espero que vocês estejam acompanhando isso. Dê uma lida aí no material. Qual delas que vocês acham que está absurda? Para quem não está no curso, quem não viu essa correção. Letra A. A imagem corporal, provavelmente, A imagem corporal, provavelmente, não existe per si, não existe isolada. Está correto até aqui. Ela é parte do mundo externo, é vaga e nunca é estática. Professor, ela é parte do mundo externo? É. Ela é parte do mundo externo, mas também do mundo interno. Obviamente, ela não é estática, ela não está cristalizada. Correto, gente, grifem essa questão. Por favor, não façam esse grifo na tela do computador, senão vai ficar um pouquinho caro. Mas isso daqui é um baita de um resumo. Três informações necessárias que o candidato tem que saber. Ela não é isolada, ela contempla a imagem externa e também interna, certo? O psiquismo, o estado psicológico interior vai influenciar na imagem corporal e ela não está cristalizada, ela está sempre em constante mutação. Joia? Bora lá. Letra B. Quando o indivíduo é vítima de dores na região dolorida, olha o juízo do menino aqui. Quando o indivíduo é vítima de dores na região dolorida, ganha maior erogeneidade, transformando-se em um novo centro epidinal. Eu, no dia da prova, sendo bem sincero com você, eu botaria um pontinho de interrogação. Se eu não encontrasse uma absurda, eu marcaria essa letra B. Essa letra B está descrita num livro chamado Psicosomática. Hoje, eu acho, pessoalmente, que é um absurdo. Mas, no dia da prova, eu marco o que a banca quer. Esse posicionamento, eu acho bastante estranho. Letra C, que é a nossa resposta, é a nossa errada. Olha o absurdo, dos absurdos aqui. Essa dó é a alteração. Se liga aí. A imagem corporal não possui relação direta com a personalidade do indivíduo. Que horror! Que grosseria! Não tem nem o que pensar aqui. O gabarito vai ser a letra C. De casa. Questão número 8. Dá uma olhada. A população geral está envelhecendo. A longevidade é um dos resultados do avanço da ciência, da tecnologia, da medicina e crescimento econômico. Que possibilitaram, entre outras coisas, o controle de doenças infecciosas. Tem a ver com a transição epidemiológica. Isso aqui não é assunto. Nosso curso, a gente passa adiante. A difusão, saneamento, etc, etc. Assinale a incorreta. Beleza! Essa é muito legal. Essa é muito legal e tem a ver com os dois cargos. Os dois grandes concursos aqui. Fábio e TJ Rio Grande do Sul. Letra A. O envelhecimento primário é inerente ao ciclo vital. Está correto? Está. E não há nada que se possa fazer para evitá-lo. Guardo o conceito. Envelhecimento primário, então, é o envelhecimento natural que nós temos. Ele já está programado. Temos o envelhecimento secundário. Eu expliquei para vocês. O envelhecimento secundário é aquele associado, por exemplo, ao seu sedentarismo, à nutrição, a fatos da vida, a fatos de ter, sei lá, tido uma má nutrição durante os dois primeiros anos de idade ou que determinou seu limite máximo de inteligência. Joia. Letra A e letra B estão corretas. Envelhecimento primário. E esse tema é recorrente, gente, nas duas bancas. Envelhecimento primário já está planejado no nosso DNA. Envelhecimento secundário tem a ver com o contato com a realidade. Ah, mas tem a ver com o desenvolvimento social. Muito pouco. Tem mais a ver com os fatores que fazem com que nós tenhamos uma cara de 50 anos de idade tendo 30. Dar aula para concurso faz isso. Letra C. Expectativa de vida é o número de anos que uma pessoa nascida em um determinado período em determinado lugar provavelmente viverá considerando sua idade atual e suas condições de saúde. Correto também. Queremos uma que dê dor de dente. Letra D. Não existe relação entre envelhecimento e aumento da prevalência de doença crônica. Claro que existe. Então, 8. Letra D. Joia. É, bastante utilizado mesmo para olhando em psicologia hospitalar. Não concurso em psicologia hospitalar. A Faúbis utiliza. A Faúbis tem uma lista de autores um pouquinho diferente dos tradicionais. Utiliza. Fora disso, Iades, por exemplo, quando vai trabalhar na OCP raramente acaba pegando esse livro. Questão número 9. Na tela, considere as afirmações abaixo sobre a criança de 0 a 3 anos. Faúbis, cobrou desenvolvimento? Tem que estudar P.A.G. Tem que estudar P.A.G. Joia? Considerando, então, a criança do 0 aos 3 anos de idade. Dia da prova, eu escrevo. Se liga aí. Nesse período, a angústia mais intensa é o temor de castração e o bebê está envolvido com questões de diferenciação e individuação. Gente, castração de 0 até 3? Não, ele não entrou nem no édipo. Está errado. Dois, em torno dos 3 anos, a criança atinge paulatinamente a fase da constância do objeto na qual é capaz de manter a representação mental da mãe, por exemplo, mesmo estando longe dela. Gente, nós estamos falando aqui da transição, uma transição um pouco tardia, né? Uma transição entre o sensório motor e o pré-operacional. Sensório motor e o pré-operacional. É, finalmente uma fase. Yes! Essa eu consigo. Letra B. A segunda está correta. Vamos ver. Três, o pensamento da criança nesse período é egocêntrico e marcado pela reversibilidade. Esse conceito, gente, de reversibilidade, esse conceito de reversibilidade, ele vai ocorrer somente no período pré-operatório. Então, é depois, é quando ele já entrou dentro dessa fase. É depois dos 3 anos de idade, tá certo? Não é nem na fase da transição. Então, essa 3 vai estar errada. A criança, até os 3 anos de idade, não consegue desenvolver essa cognição de reversibilidade. Gabarita, letra B. De bola. Gostaram? Entenderam? Fácil? Todo mundo acertou? Próxima questão. Eu acredito que não dê tempo de dar conta de todas as questões. Joia? Mas, de qualquer jeito, eu gravo, deixo disponível isso no YouTube, como prometi. Professores, vai contar com um hora-aula? Não, eu não sou doido, eu quero que vocês passem, mas também não é para forçar a barra. Aqui é um extra. Sempre que der para fazer esse extra aqui, a gente vai fazer, sem dúvida. É manter o ritmo. Bora lá. Questão número 10. Em relação à fase pré-escolar, é incorreto afirmar que, letra A, a criança encontra-se em uma faixa etária que vai dos 3 aos 6 anos. A etapa pré-escolar é essa? Dos 3 até os 6 anos? Ou será que ela já, de fato, entrou na escola? dos 3 até os 6 anos, ela já entrou na escola. A gente não está falando aqui de uma etapa onde ela está num sensório motor, por exemplo, aliás, no pré-operatório. Essa idade pré-escolar aqui é antes da entrada na escola, não é antes da alfabetização. Cuidado, não faça esse tipo de confusão. A primeira está correta. Beleza, marco a letra A e aí corro para o abraço. A letra A. Não, ele quer a incorreta. Cuidado, cuidado. Cuidado, opa. Eu falando da incorreta e eu dando uma olhada aqui. Opa. Só um minutinho, gente. Marca dor de texto. Eu quero destacar isso. Pronto. Recomeçar aqui para ficar um pouco mais claro aqui esse pensamento até pelo comentário que eu coloquei na aula de vocês. Então, me falem a memória. A criança encontra-se uma faixa etária que vai dos 3 aos 6 anos. Foi. Isso aqui deu uma certa dificuldade. Quando a gente está falando fase pré-escolar, essa fase pré-escolar, nós temos duas perspectivas. Lembrei, graças a Deus que lembrei disso. Nós temos duas perspectivas. Vamos dizer que nós temos uma perspectiva A e uma perspectiva B. Nessa perspectiva B, nós estamos falando de uma idade pré-alfabetização. Pré-alfabetização. que é a perspectiva que a FAUGS vai adotar. E temos uma perspectiva de desenvolvimento associado à educação que vai entender que o período pré-escolar é um período anterior à escola. Não sei se dá de uma criança que está antes do jardim. Hoje em dia, quase que 80%, 90% das crianças entram já na escola antes da alfabetização durante o jardim. Então, para alguns autores, é correto falar que entre 2 anos de idade, 3, nós temos uma fase de fato pré-escolar. Já tem uma linguagem e tal, pequena, rústica, mas pré-escolar. Para a FAUGS, vocês vão guardar isso aqui. É um posicionamento da banca, que muitas outras bancas concordam. Jóia? Estão conseguindo acompanhar aí? Então, o posicionamento da banca é de 3 aos 6 anos. Tem divergências nessa classificação? Tem. E é isso que eu estou colocando. É. Já acertaram aí. Andres já acertou. Letra B. A criança já é capaz de compreender conceitos abstratos. Lembra? Ele quer a incorreta? Vamos pegar a absurda. Piaget. Para Piaget, a criança já consegue compreender conceitos abstratos? Não. Em que fase que isso vai ocorrer? Bem depois. Operatório formal abstrato. Letra B. Perfeito? Vou passar adiante. Questão 10. Próxima questão aqui. Questão 11. FAURGS. Considerando as afirmações sobre a fase latência, queremos a correta. Correta. Primeiro, o período de latência considerado atualmente um precursor da adolescência é quando ocorre uma reordenação dinâmica e estrutural das pulsões. Caraca! A banca loprou de fato nessa interpretação. Se pegarmos só o desenvolvimento psicanalítico, só pensando no desenvolvimento psicanalítico, nós temos mudanças de quantidade para qualidade. Nós vamos ter isso. Latência. Ok? Aqui, nós vamos ter o período da adolescência. Joia? Tem uma reordenação dinâmica e estrutural das pulsões? Tem. Que vão caracterizar o período da latência. A adolescência vai ter a sua própria reestruturação. Dentro desse contexto da psicanálise, faz sentido. Mas, se nós integrarmos essa interpretação com a visão, por exemplo, daquele livro que nós resenhamos, está errado? Não sei se vocês concordam comigo. O problema é, no dia da prova, você vai fazer isso. Você vai colocar um ponto de interrogação. Psicanálise? Psicanálise? Ou, aquele livro Desenvolvimento Psicológico e Educação? Eu? Não sei. Eu boto um ponto de interrogação. Eu vou precisar das outras agora para me ajudar um pouco. Questão 2. Eu tenho que imaginar o que está dentro da cabeça do nosso examinador. Isso aqui é um cérebro. Jóia? Não é uma luva de boxe, não. 2. O desenvolvimento do pensamento simbólico permite a evolução de defesas como a intelectualização e a racionalização. Putz, é para lascar. Aí, aí lascou. Porque aqui, ele entra com um pouquinho de, acho que um pouquinho não, com muito de Piaget. Faz sentido? faz. Esse pensamento simbólico ele vai ser necessário para essa racionalização e a intelectualização. Parece um pouquinho com Lacan, na minha opinião, parece, mas bem de longe e vai estar correto. Essa 2 vai estar correta. Bora ver se a 3 está fácil da gente responder. essa daqui é a interpretação. O problema da banca é a interpretação, gente. É para matar. 3. Os vínculos materno e paterno se intensificam afastando o latente do grupo de amigos. Uou! Na fase latência, isso vai ocorrer? Na fase latência, tem esse afastamento dos amigos? Não é o período escolar. A única, eu tenho duas certezas, que a 2 está correta e que a 3 está errada. E agora, qual que eu marco? Todas as que tem o número 3, eu tiro. Eu sei que não pode ser a 1 sozinha. Eu vou ficar em dúvida entre a B e a C. Aqui, sendo bem honesto com vocês, vai valer a moedinha. Na minha opinião, essa 1 pode ser interpretada de duas formas diferentes. Ou correta ou errada. Vai ser a moedinha mesmo para cima. Vocês conseguem ter uma explicação melhor para essa primeira por que ela está correta? Afinal de contas, o gabarito vai ser a letra B. Vocês conseguem perceber o motivo dela estar correta? Ou alguma acete mais fácil de interpretação? Eu achei um pouco difícil. É assim. Ah, Piaget, Piaget vai falar na fase da latência desse processo de intelectualização, da justificativa, na fase posterior, na adolescência. Piaget vai falar de que a adolescência tem como características a integração de pensamentos dicotômicos contrários, muitas vezes, a 2 vai estar bem correta. Essa primeira é para lascar. Beleza, então, questão número 12 para ver se ninguém corta os pulsos. Tem questão fácil, tem questão difícil. Não tem questão meio termo. Faúgs não tem meio termo. Com relação aos participantes de pesquisas em psicologia, considera as afirmações abaixo. Gente, tem um itemzinho lá chamado diagnóstico. Ah, não, essa dica eu já dei para o pessoal do curso. Não vou entrar de novo nisso, não. Quando vocês veem a expressão diagnóstica, vocês têm que estudar uma série de outras coisas. Opa, Thais falou uma coisa interessante, talvez seja isso. Ah, não, acho que não. Enfim, vamos continuar aqui com a questão número 12. Está aqui, pesquisa em psicologia. Uma tarefa central para as teorias psicológicas é, eu quero a incorreta. Uma tarefa central para as teorias psicológicas é explicar a mudança. Para isso, existem duas principais classes de modelo de coleta de dados. O modelo longitudinal guarda isso porque isso não cai, gente, isso despenca. Questão número 13 e muita gente já deve saber a resposta. Existem duas principais classes de modelo de coleta de dados. Longitudinal, os dados são coletados a partir da mesma amostra de indivíduos em pelo menos duas ocasiões ou sequencial e envolve obter informações de uma única vez. A partir de pessoas em uma série de diferentes condições significativas para a mudança. Gente, certo ou errado é essa? Errado, errado. É longitudinal ou transversal. Já temos a errada aqui. Graças a Deus, professor, é verdade. Temos uma fácil. Longitudinal vai ser a mesma coisa que sequencial. Sequencial envolve dois momentos diferentes. Tranquilo, tranquilo. Questão número 13. Pulei, gente, a questão número 12? Pulei, pulei, é verdade. Pulei, 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 desculpa. Pulei a número 12. Com relação aos participantes, é, é, com relação aos participantes de pesquisa em psicologia, considere as afirmações abaixo. Bora dar uma lida, então, aqui. Um princípio fundamental é que o psicólogo pesquisador deve considerar sempre o bem-estar dos participantes de sua pesquisa e protegê-los de serem física ou mentalmente prejudicados pelo processo. Perfeito. Tem a ver com o nosso código de ética, inclusive. Dois, o risco de dano a alguém que participa de um estudo psicológico nunca deve exceder o nível dos riscos que essa pessoa corre no decurso do seu estilo de vida normal. É coerente? Também. Em outras palavras, o que eu posso dizer é ele não pode assumir riscos, mesmo que ele saiba dos riscos que ultrapassem o seu nível normal mesmo de exposição do dia a dia. Isso não é eticamente aceito. Não é nem bioético, é ético. E três, se vai estar errado, em pesquisas psicológicas em que o risco do dano, desconforto anormal ou outras consequências negativas para a vida futura do participante pode ocorrer ou ser maior que o risco de vida cotidiana, os participantes devem estar inteiramente informados sobre tais riscos possíveis. Vocês têm isso no material de vocês. Aliás, vai para o pessoal do TJ do Rio Grande do Sul que está estudando, está ansioso por mais material, claro, eu não entendo isso. Está na aula que eu devo lançar amanhã de a segunda parte da aula 2. O que acontece? Mesmo que nós tenhamos um risco muito alto, ok? Mesmo que nós tenhamos um risco muito alto, se o sujeito assinar um termo livre esclarecido lá dizendo eu toco, ele não poderá fazer parte dessa experiência. Não pode ofender a condição humana aqui em hipótese alguma. Ok? Mesmo quando eles estão informados. Não rola isso não, o gabarito vai ser a letra C de casa. 12, letra C. Jóia? Estão acompanhando aí? 13, nós vimos o gabarito letra A. Eu quero entrar logo nas questões de testes para vocês verem como é que cai. 13, nós respondemos. Ufa, tinha coisa para caramba para a gente ler. Vamos dar uma olhada. Na 14, com relação aos participantes da pesquisa, com relação aos participantes de pesquisa em psicologia, considera as afirmações abaixo. Flávio, pode escrever. Escreve que discuto ou leio. Primeiro, vamos ver. Olha como é recorrente esse tema. Metade das questões são versos sobre esse assunto que nós conversamos. Item 1. Bora dar uma olhadinha aqui então. Um princípio fundamental é que o psicólogo pesquisador deve considerar sempre o bem-estar dos participantes de sua pesquisa e protegê-los de serem físico ou mentalmente prejudicados pelo processo. A gente já respondeu essa, não respondeu? Ah, respondemos, gente. É a mesma coisa. É a mesma coisa da 12. Está repetido. Ok. Eita. É 1 a menos, então. 1 a menos. O gabarito da 13 é a letra A. O da 14 vai ser a mesma coisa. 14 está repetido. Eu percebi agora. 14 vai ser a letra C. Está igual à questão 12. Igual à questão número 12. Joia? Bora lá. Questão número 15. Essa não está repetida, não. No que se refere à pesquisa em psicologia é incorreto afirmar. Queremos a errada. Se Deus quiser, a primeira vai ser errada. Bora lá. Uma tarefa central para as teorias psicológicas é explicar a mudança. Está certo até aqui, gente? Está correto. Para isso, existem duas principais classes de modelo de colete de dados. Longe do dinal ou sequencial. Eita. De novo. Longe do dinal ou sequencial. Gabarita que vai ser a letra A. Essa repetiu também. Tem duas repetidas. Igual. Caramba. Duas repetidas. Questão 16. Pronto. Começamos as de testes. Eu prometo que não vai ser repetida agora. Agora é para lascar. Eu quero que vocês guardem essa informação que eu vou dar agora. FAUGS não é uma banca legal. Não é uma banca de Deus para quem está estudando testes. Não é. Não é. A LOPRE no ROCHAR, no HTP, no IFP e no VISC, nas escalas Batchelor. Cada banca chama as escalas Batchelor ou escreve de uma forma diferente. Eu tenho a minha. Teve gente que já puxou o olho e falei, olha, no teste está escrito assim. Está errada. Falamos, às vezes, escreve de um jeito diferente. Não tem problema, não. Olha o nível de profundidade dos testes que eles cobram. Quando a questão fala de diferença entre longitudinal e tal, essas coisas, é moleza. É muito tranquilo. Ok? Aqui não é tão tranquilo, não. Vocês já devem ter notado isso. Bora dar uma olhada, então. Com relação às implicações clínicas das escalas e dos subtestes, Weschler, é correto afirmar que letra A nos subtestes de execução. Eu quero a correta. Nos subtestes de execução, desempenham-se melhor pessoas mais inteligentes com nível de escolaridade elevado e com tendência para valorizar a autorealização. Aí, uma aluna muito inteligente, uma coach que eu acompanho, fez até um comentário. Poxa, é bom senso, né? É. É bom senso. Por quê? Porque as escalas Weschler, Viz que vai de dentro, ou Viz que três que vocês vão estudar, ou Viz que quatro que vocês vão estudar, não trata de personalidade. Quando eu falo em autorealização, eu estou falando de um fator de personalidade. Cuidado. Nada de autorealização, isso não existe, não. Eu não vou nem falar o resto. Letra B. O subteste de vocabulário mede basicamente o fundo de conhecimento que o sujeito mantém armazenado e é capaz de lembrar. Pergunta, vocabulário, o subteste de vocabulário mede memória? Não. O subteste de vocabulário não tem como objetivo medir memória. Nós vamos ver daqui a pouco. Entre outras coisas, o subteste de vocabulário vai medir essas habilidades linguísticas e tem uma tabelinha que vocês vão ver na aula. Claro que com mais tempo, mais detalhe. Aqui eu vou só passar por cima e quem tiver o print screen rápido aí consegue pegar, quem não tiver no curso, claro. Mas, vocês têm que guardar uma tabelinha para responder quase todas as questões de vice que vai. Vocês vão ver que esse assunto repete. Uma tabelinha só, vocês respondem três. C. Vamos ver. Letra C. O subteste de semelhanças avaliou conhecimento de normas socioculturais. Cultural não, gente. Não tem essa coisa de avaliação de normas socioculturais. A banca tem uma visão da questão cultural que eu vou explicar daqui a pouco. Tá certo? E é posicionamento da FAUGS. A FAUGS tem um posicionamento sobre isso. Letra D. A escala de execução sofre menos influência da educação formal. Ok? A escala de execução sofre menos influência da educação formal. Além de envolver a capacidade de integrar estímulos perceptuais e respostas motoras pertinentes. Gente, gente, essa está correta. Por que, professor? Porque tem muita pesquisa falando disso. O próprio manual vai falar um pouco sobre isso. E daqui a pouco eu vou fazer um comentário para vocês nunca mais confundirem a maneira como a FGV cobra o VISC, o VAIS e o HAV e como que a FAUGS cobra o VISC e o VAIS. Tá certo? Letra E. Completar figuras é um teste que avalia a capacidade de análise e síntese. É isento de influências socioculturais ou da educação formal apresentando uma relação substancial com a inteligência geral. gente, o gabarito vai ser a letra B. A letra E tem influência, né? O completar figuras aqui. Como nós vamos ver, tem um conjunto de avaliações diferente do que está sendo apresentado nesse caso. E eu tenho que falar uma coisa muito rápida e clara para vocês. Olha só. Gente, a FGV, Fundação Getúlio Vargas, vai dizer o seguinte. As escalas de Vestler não têm influência cultural nenhuma. Nenhuma. Média inteligência, cheia de subtestes e tal. Tem o Viz, tem o Vaz, mas sem influência cultural nenhuma. O Raven tem. É posicionamento da FGV. CESP não concorda com isso. Nenhuma outra bancada concorda com isso. Todas as outras bancas, à exceção da FAUX, vão dizer que esses testes de inteligência, eles não têm influência cultural nenhuma. Tem pesquisa falando exatamente o que está apresentado aí para você na sua tela. O Viz, que Vaz, sofre influência cultural. Na verdade, no próprio manual, na verdade, a gente encontra isso. Uma influência no nível de educação, no escolaridade, no contexto e tal. O que vocês vão guardar para concurso? O que apresenta aí na letra D. O que está claro na letra D. A escala de execução vai sofrer menos influência externa, no caso, da educação. Por que, professor? É isso que nós vamos ver agora. Considere isso como algo que a FAUX defende. Porque, senão, você vai começar a pegar e vai fazer o seguinte, deixa eu escrever aqui senão eu não consigo. Você vai começar a fazer o seguinte, você vai olhar, pô, é cultural? Eu cortei. Tudo que for cultural, eu vou cortar. Ah, influência da educação, falou que sofre menos influência da educação, é aspecto cultural. Não, não é por aí. Cuidado. Nós temos a escala verbal e a escala de execução. Vocês vão guardar as seguintes informações. Ok? E eu espero que todo mundo esteja conseguindo acompanhar isso aqui. Como é que está a transmissão, gente? Eu acho que tem umas 10 pessoas em sala só. Como é que está a transmissão? Estão conseguindo assistir? Me dê um feedback. Está funcionando direitinho? É, a 15 é igual a 13. Tá. Tá. Beleza. Agora lá. O que vocês vão guardar? Escala verbal. Escala verbal. É a capacidade de lidar. Tem escala verbal. Um subteste verbal, claro. E de execução. Nada de pensar em escala verbal e não verbal. É a capacidade de lidar com símbolos abstratos, qualidade da educação formal e estimulações do ambiente. Isso vai ser colocado dentro desses testes aqui. joia. E compreensão, memória, influência verbal. Tudo isso vai ser avaliado de um modo geral dentro desse grupo de escala verbal. Perfeito? Acompanha aqui comigo. Para a banca, não adianta só saber que tem uma escala verbal e uma escala de execução, não. Tem que saber o que é que a escala verbal mede. O que é que a escala verbal mede? Lembra que na letra E nós estamos falando de completar figuras. Bora dar uma olhadinha daqui a pouco sobre o que é completar figuras? Além de saber o que cada escala mede, vocês têm que saber o que cada subteste faz. Informação. Vai lidar com a extensão de conhecimento adquirido, qualidade da educação formal. Olha que legal. E motivação para aproveitamento escolar, estimulação do ambiente, interesse, meio ambiente, memória remota. Tudo isso vai ser avaliado aqui. Professor, eu tenho que guardar isso? Não, só se quiser passar. Já é? Dígitos, teste de dígitos. Vai avaliar a extensão da atenção. Então, quero estudar a atenção, vou trabalhar com o subteste de dígitos. A retenção da memória imediata, memória, concentração, tolerância ao estresse. Vocês vão notar que tem isso no nosso PDF. Se Deus quiser, eu lanço amanhã. E aí, vocês podem ler, reler, refazer questões. Ah, deixa eu aproveitar e falar. O professor Gustavo, e eu vou tentar convencer isso também, passar essa informação para o professor Eric, e eu, nós vamos fazer um grande simulado ao final do curso do TJ do Rio Grande do Sul. Vocês notaram que o calendário termina um pouco antes da prova, bastante antes, aliás, da prova. E a gente vai fazer alguns simulados para isso. Por quê? É o primeiro, meu amigo. Eu não quero o segundo, o terceiro. Eu quero o primeiro mesmo. Bora ver se sai desse nosso grupo aqui, do pessoal que está no WhatsApp. Tem grupo no WhatsApp também, só exclusivo para os nossos alunos. Letra C. Vocabulário. Vai lidar com o desenvolvimento da linguagem, conhecimento semântico, inteligência geral. Guarda. Gente, eu não vou ficar lendo tudo isso, mas, por favor, guardem todas essas informações. Por quê? Com essa listinha, vocês resolvem três questões. Acho que são quatro na história da FAUGS, sobre as escalas Weschler. Compreensão, semelhanças e tal. Beleza. Vocês notaram que aquele teste lá de... O teste completar figuras... Completar figuras não estava lá, está aqui, não estava lá na escala verbal, está na escala de execução. O que a escala de execução faz, minha gente? Presta atenção. Vai medir o grau e a qualidade do contato não verbal, até porque se fosse verbal não estava aqui, a relação do indivíduo com o ambiente. a capacidade de integrar estímulos perceptuais a respostas motoras. Poxa, percepção e respostas motoras é verdade, está aqui na escala de execução. Capacidade de trabalhar em situações concretas, bastante operacional. Velocidade, então, trabalhar rapidamente. Já sabe que cubo está aqui, não é verdade? E avaliar informações viso-espaciais. Perfeito? Tudo isso aqui você tem que saber. É o que está dentro da escala de execução. E aí, o primeiro grande teste é completar figuras. Completar figuras. Completar figuras vai trabalhar com reconhecimento, memória visual, organização e raciocínio. Não tem nada a ver com o que está lá na letra E. Vocês devem estar nisso com o material. Ok? Na letra E tem completar figuras, falando de análise, síntese e tal. Não tem nada a ver. Interesse de atenção, ambiente, discriminação dos aspectos essenciais e não essenciais. Esse é o foco do completar figuras. Quando eu falei, eu passei uma hora e meia avaliando as provas da FAOGS, eu falei para vocês, eu não tenho como pegar cada um desses aqui e apresentar para vocês e tal e tal e tal. Por motivos óbvios, a prova de vocês já está chegando. Leiam essa lista. Joia? Arranjo figuras está aqui para vocês também. Cubos, armar objetos, código, tudo. Tudo aqui. Tudo aqui. Metade do que vocês precisam saber da escala está aqui. É, pode vir com o nome de praxia e gnosia. Verdade. Verdade. Mas, eu já até sei, Jaqueline, de qual questão você está falando. Uma questão de psicopatologia. Dá para fazer essa associação? Dá. Mas, é de uma listinha só que o Dalglarão não faz. Vai valer a pena estudar isso. Questão número 17. Máquina mortífera, dá uma olhada. Questão número 17. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira, associando alguns subtestes da escala Weschler com as suas respectivas funções. Lembram daquela tabelinha que eu mostrei para vocês nos slides passados? Pois é. Tinha que guardar, tinha. Eu não vou voltar nessa tabela em função do tempo, claro. Mas, vocês só vão conseguir fazer essa associação com aquela tabela. Está igual. Está praticamente copiado e colado em muitos dos assuntos. Então, para a gente manter o nível, eu já vou dar aqui a nossa resposta. O gabarito é a letra. Vamos dar uma olhada. Avaliação do desenvolvimento da linguagem. Qual desses aqui é verbal? Conhecimento semântico e tal. Inteligência geral. Deixa eu mudar aqui a cor. Eu gosto de resolver a questão. Já era. Dois. É o vocabulário. O risco, já aqui. Avaliação da capacidade de análise e síntese e coordenação viso-motor, motor espacial. Caramba! Parece com a questão anterior, não parece? aqui nós vamos falar de quê? De qual teste, gente? É o cubos, né? É o... É. Eu vi aqui. Colei. É o teste cubos. Cubos. Falou em análise e síntese. Pensou no teste cubos direitinho. Aqueles nove cubos e tal. Ai, que legal, Jaqueline. Que bom que acertou. Gente do céu. Eu tenho tanta entrevista para fazer. Realmente, se eu tivesse tempo, eu passaria um pouco em mais de... Algumas horas do dia só tirando. Tem uns 30 alunos aqui que eu falei, bora fazer... Bora. Bora fazer entrevista. Eles toparam. Eu não tive tempo ainda para parar para fazer entrevista, mas... Vou fazer com todos. Prometo. Terceiro item. Avaliação da velocidade do processamento e flexibilidade mental. Why? Se a gente está falando da velocidade aqui... A velocidade do processamento... Bora ver se eu lembro. 2... Se bem que a gente já tem a resposta, né? A resposta vai ser a letra B. A velocidade do processamento aqui foi o código. Isso. Código. Avaliação da capacidade de reconhecimento e de memória visual e percepção das relações. Todo parte. Faz sentido. Daria para resolver também por essa. Essa 3. Vocês estão vendo que eu dou aula disso há algum tempo e nem eu consigo guardar todas as informações. Não dá. Eu guardo alguns. Então, essa coisa da análise simples é a segunda vez que eles cobram o mesmo conteúdo. É o teste de cubos. Joia? Avaliação de extensão e atenção, retenção de memória. Acabou. Acabou. Questão 17. Vai ser a letra B. Justamente. Olha só uma outra questão, gente. Que bonitinho que eles fizeram. Questão número 18. 17 foi a letra B. Questão 18. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira associando os índices fatoriais do VISC às suas respectivas características. Ok? Compreensão verbal, organização, velocidade de processamento, resistência à distratibilidade. A resposta disso aqui está lá no livro Psicodiagnóstico 5. Pô, Alisson, mas eu achei que não cai mais. Não cai mais. Olha de quanto que é a questão. 2007. Mas, eu fiz um comentário bem aprofundado sobre isso na aula do TJ do Rio Grande do Sul. Ok? Questão número 18. Então, é copiado e colado do Psicodiagnóstico 5. Hoje em dia, eu não recomendo que você leia só o nosso material porque é provável que você mande muito bem. O gabarito aqui vai ser a letra C de casa. Isso. O gabarito vai ser a letra C. Tá certo? 3, 2, 4, 1. Para quem quiser anotar o gabarito. Ok? Então, no material do TJ do Rio Grande do Sul que eu vou lançar ainda tem um pequeno texto falando da filosofia desses assuntos de acordo com o autor em si. O gabarito vai ser a letra C. Questão 19. Bora dar uma olhadinha? Ah, eu tinha colocado aqui os comentários e tal, mas eu estou querendo avançar. Gente, eu vou dar só os gabaritos das questões agora da FAUGS. Beleza? Porque eu estou querendo entrar nas questões da C.A. Tem um pessoal da FAB. Quem é da FAB aí? Quem está estudando para a FAB? Levanta a mão. Só para saber. Questão 19. De novo, VAIS. Você anota aí. Considerando as interpretações do VAIS 3, analise as afirmações abaixo com V ou F. Bem tranquilo. Bora dar uma olhada e ver se você já tem habilidade com esse teste aqui, que é coisa para caramba, diga-se passagem. Primeiro, o QI verbal, tem um QI verbal de execução, já sabe, é uma medida de conhecimento adquirido do raciocínio verbal e da facilidade com materiais verbais. Está perfeito até aqui. Vou separar, eu gosto de separar isso, até para deixar um pouco mais fácil. Já o QI de execução é a medida de raciocínio fluido do processamento visoespacial da tensão para detalhes e da integração visomotora. Está correto também até aqui. A primeira verdadeiríssima. A primeira verdadeiríssima. Segundo, QI de execução maior. A primeira está correta. São dois tipos de QI verbal de execução. Segundo, QI de execução maior do que QI verbal sugere possivelmente lentidão psicomotora. Eu não lembro disso. Falta de motivação ou esforço. Caraca, nenhum teste, nenhum subteste do VISC ou do VAES vai falar em falta de motivação, não. Reduzida a coordenação visomotora e de processamento estresse ou ansiedade devido à pressão. O VISC ou o VAES não mede personalidade, habilidades sociais, ansiedade, nada disso. V, F. Quem vai fazer para o TJ do Rio Grande do Sul? Levanta a mão. 19. QI verbal, ainda, né? Terceira assertiva. QI verbal maior que QI de execução sugere possivelmente falo de educação formal e de fatores culturais. Pô, ficou fácil. Vocês estão vendo que a gente vai matando pelo bom senso. Então, nós temos até agora V, F, F. Já dá para saber a resposta? Olha só, estamos em dúvida entre a letra A e a letra E. V, F, F. Eu já sei que a última é verdadeira. Pelo bom senso, né? É A e a E. Vamos dar uma olhadinha nessa para ver se a gente entende? Para a identificação das diferenças significativas de cada subteste entre os resultados individuais e as médias calculadas, a regra de considerar a diferença maior ou menor um ponto é usada para identificar as forças e as fraquezas do indivíduo. Gente, não conheço essa regra, não. Se você conhecer, tudo bem. No dia da prova eu marcaria como errado porque eu acho que essa regra não existe. Eu já corrigi durante um bom tempo o vice e o vice e não lembro dessa regra aplicada, não. Essa diferença para isso. Olha só como ele prossegue. Desse modo subteste com resultados ponderados, um ponto acima da média indicam a presença de um componente forte e com um ponto abaixo da média indicam a presença de um componente fraco. Primeiro que ele não diz qual que é o componente e segundo que um ponto a mais ou um ponto a menos não caracteriza necessariamente algo. A gente trabalha com faixa, não é verdade? Então, a média vai de uma faixa. Joia? Essa quarta afirmativa aqui está errada, então o nosso gabarito vai ser a letra A, a letra mais bonita do alfabeto. Na dúvida, deixa eu me falar de algo muito científico. Deixa eu me falar de algo muito científico, minha gente. está na dúvida para chutar, vai na letra A. Não, brincadeira, não faça isso não, porque eu gosto de letra A, mas enfim. Questão número 20, eu vou retomar, gente, no sábado que vem as últimas 10 questões. Eu quero pegar pelo menos as 10 primeiras questões do SEAR. Joia? As últimas 10 questões, então, as primeiras 10 questões do SEAR. Está certo? Até para honrar a galera que veio para cá, da Fábio e tal, está acompanhando, está sofrendo junto com a gente, principalmente nessa parte de testes. Não cai, né? Ah, caramba, tem a dueca aqui. A dueca é para matar. A dueca é para matar. Mas vai ficar aí com curiosidade, caso vocês queiram resolver depois em casa, para a próxima aula, próximo Encontro ao Vivo ao Sábado, que eu pretendo fazer se tiver algum problema, eu aviso, mas eu pretendo ainda fazer. Tudo indica que no mês de abril, todo sábado, eu consigo parar e lançar para vocês sempre uma aula de graça, aberta, para os nossos alunos e alunas que querem conhecer um pouco o nosso trabalho sobre diferentes bancas. Joia? Bora lá. Questão do número 1, SEAR. A galera da Fábio agora começa a tremer, o olho começa a ficar com sangue, então. Bom, também eles falam, teriam tentado misturar o conceito de avaliação psicológica, de falar fraquezas, potências e tal, um pouco, um pouco. Na aula está um pouquinho mais especificado, mas rola um pouco disso. Vocês estão vendo que o nível de avaliação psicológica deles, quando é avaliação psicológica mesmo, é pesado. Ok? Vamos lá. Questão número 1, SEAR. Essa é fácil. No que concerne aos respectivos princípios fundamentais do código de ética da psicologia, assinale a correta. Olha que bonito, é código de ética. Eu quero a correta. E você também. Atuará com responsabilidade independente do aprimoramento profissional. Não, ele precisa ter aprimoramento profissional. Primeira, está errada. Letra B. Deverá avisar eliminação de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, moleza. Letra B. Ah, se a Faúrguis fizesse isso. Não, a Faúrguis não chega a ser tão simples assim. Sear é legal. Sear é legal. Letra C. Bom, letra B já é a nossa correta. Ok? Questão número 2. Estão acompanhando aí? Quem é que acertou a primeira da SEAR? Primeiro é fácil. Questão 2. É vedado ao psicólogo. Então, tem que estar escrito lá na lista das atribuições vedadas. 1. Induzir a convicções políticas, filosóficas, morais, ideológicas, religiosas, de orientação sexual ou de qualquer tipo de preconceito. Beleza? Quando eu exercito as suas funções profissionais. Correto. A primeira está correta. 2. Prolongar-se a necessidade aparente. Ah, está escrito necessidade aparente lá. Está escrito sim. Não briga. Eu juro que está escrito desse jeito. A prestação de serviços profissionais. Copiado e colado. Também. 3. Emitir documentos com fundamentação de qualidade e qualidade técnico-científica. Isso não é verdade, não. É obrigatório. É uma das obrigações, um dos direitos. Aliás, é uma das obrigações mesmo do psicólogo. Essa 3 aqui vai estar errada, viu? Ele tem que fazer isso. Não é verdade, não. E a 4 vai estar correta também. Prestar serviços profissionais, organizações concorrentes, independente de resultado e prejuízo para os envolvidos. Em gabarito letra C. Tranquilo também. É tipo, mas para aquecer os motores. Questão de número 3. Vocês acompanhem. Vamos tentar chegar até a questão número 10. E no próximo sábado a gente termina. Caso vocês queiram mandar alguma dúvida, claro. Gente, tem um fórum para isso. Estou feliz da vida. Tem um fórum já dentro dos cursos. Deixem suas questões. Certo? Deixem suas questões nos fóruns que a gente responde. Ah, é sobre a aula. Tudo bem, eu respondo para a aula. Se quiser alguma dica, deixe no WhatsApp e tal para a gente compor até o planejamento do próximo encontro ao vivo. Joia? 3. Assinar a opção correta quanto a uma ação do psicólogo considerada infração disciplinar. Ok. Então vai ter que ter um pouquinho de interpretação aqui. Letra A. Independentemente do valor, eu quero a correta, estipular pelo serviço, o psicólogo deve assegurar a qualidade e integridade dos mesmos. Está correto, não está? Ah, tá. Aí eu vou e marco de besta, passo para as próximas e erro a prova. Por quê? Eu estou falando de uma assertiva que tem a ver com uma infração. Então a letra A está correta, mas não atende o que está sendo pedido. Olha a diferença entre Letra B. Em caso de participação em greve ou paralisação, havendo prévia comunicação aos usuários ou beneficiários de um serviço. Beleza. Está certo também que nem a primeira, mas não tem a ver com a infração. As questões do SEAR estão no material, sim. Viu, Aline? Dá uma olhada. Letra C. Estabelecer com a pessoa atendida familiar ou terceiro que tenha vínculo com o atendido em relação que possa interferir negativamente nos objetivos do serviço prestado. Ok, está correto? Está. Isso aqui pode vir a ser uma infração disciplinar? Sim. Sim. Ok? Caso eu estabeleça isso, caso, assim, vamos deixar isso claro. Caso eu faça isso, eu estou cometendo alguma falta ética? Não, não estou. Caso eu faça isso, eu estou cometendo alguma falta ética? Não estou. Caso eu faça isso, eu estou cometendo alguma falta ética? Estou. O gabarito vai ser a letra C. Entendido? O gabarito aqui da 3 é a letra C. Ok. Beatriz, está bem afiada. Meus, parabéns. Orgulho de vocês, gente. Orgulho de vocês. 4. Leia o trecho abaixo e em seguida, de acordo com o código de ética, em vigor, assinale a correta. Essa é para todo mundo sair daqui hoje feliz. Em caso de quebra de sigilo previsto no artigo 10, parágrafo único, o psicólogo, tracinho, 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 eu sempre quis falar isso, restringir-se, restringir-se a prestar informações estritamente necessárias. Ele deverá, negará, poderá, ou precisará. É uma regra aqui ou uma possibilidade? Não é poderá. Cuidado. Ele deverá gabarito letra A para todo mundo acertar. 4, letra A. Fácil, não é? As questões de ética são fáceis. Sempre fáceis. Na minha opinião. Lembra, eu já estou estudando isso há um bom tempo. Considerando o código de ética profissional em vigor, questão 5. Na prova da fábrica, deve ter pelo menos uma questão de ética. Pelo menos uma de graça. Leias alternativas indiquem a que apresentam uma das responsabilidades do psicólogo. responsabilidade. Tem que saber, então, o que é responsabilidade, o que é vedação e tal. Bora ver. Letra A. Assumir responsabilidade de qualquer profissional apnoia. Letra B. Não deve fornecer nas prestações serviços a quem direito informações sobre... Deve sim. Letra C. O psicólogo deverá prestar serviços profissionais em situações emergenciais e calamidades públicas sem visar benefício pessoal. Correto. Cabarito letra C. de casa. Massa demais. Poxa, Alisson, me arrependo de não ter feito a inscrição para o concurso da fábrica. É, eu sei. Muita gente disse isso. As provas da fábrica são mais tranquilas. O problema é, você tem que dominar 40, acho que são 43, indicações que tem lá entre resoluções e livros. O que torna o trabalho um pouco mais cansativo. Questão 6. O psicodiagnóstico pode ser definido como um procedimento científico limitado no tempo, etc, etc. Beleza. Vou pular aqui essa leitura, né? A enrolação da questão. Eu quero as corretas. Um psicodiagnóstico sustenta-se na necessidade de... Primeiro, item 1. Tomar conhecimento acerca do que ocorre e o que motiva tal acontecimento, de maneira a responder a demanda pela qual foi iniciada uma consulta. corretíssimo. Temos uma demanda que gera, então, um psicodiagnóstico. Alguém encaminhou para você fazer o psicodiagnóstico. 2. Evitar o risco significativo em que implica a ausência de um questionamento realizado previamente ao tratamento, tais como a inoperância técnica e terapêutica frente a patologias e situações complicadas e perturbadoras. Professor, que loucura é essa? Está certo ou está errado? Está corretíssimo. Arzeno vai falar isso. Maria Ester Arzeno. Não sei se vocês conhecem essa menina. Arzeno. Não está na nossa bibliografia. É, eu sei, mas pelo menos dá um conhecimento um pouco maior. Não está nas nossas referências, eu confesso. Ok? Mas ela vai falar justamente isso. Você vai fazer, mas primeiro você vai avaliar se a demanda é lícita, se é adequada. Eu estou brincando aqui, mas não são todas as provas da SEAR que são fáceis não, viu? Não são todas não. Tem prova que é torano. A terceira, como não faz parte aqui do nosso assunto, porque a Arzeno não caiu, na verdade, já vou deixar clara aqui, a terceira está correta e a quarta está errada. Na verdade, isso aqui não tem nem o nosso material. É uma questão que eu acabei colocando incorretamente aqui. Joia? É a visão de Arzeno para a banca. Bora falar um pouco de Freud? Vamos falar um pouco de Freud, minha gente? Questão número 7. Tremam. No texto Recordar, repetir e elaborar que cai na prova da FAB. É um texto curto. Freud menciona que o início do tratamento em si ocasiona uma mudança na atitude consciente do paciente para com sua doença. Naquela época, naquela época não, mas quando foi editado o texto, em 1970, ele não estava vivo, ele já tinha essa condição, essa convicção. Ele eventualmente se contentava em lamentá-lo, desprezava-o como absurda e subestimava sua importância. Quanto ao resto, entendeu as manifestações dela a política de avestruz, de repressão que adotaram em relação às suas origens. Assim, pode acontecer que não saiba corretamente em que condições sua fobia se manifesta. Não escute o fraseado preciso de suas ideias obsessivas ou não aprenda o intuito real do seu impulso obsessivo. O tratamento, naturalmente, não é auxiliado por isso. Com base nesse fragmento do texto, e aí vocês têm que ler, claro, esse recordar, repetir e elaborar. Por quê? A resposta está copiada e colada do texto, do material, do livro que a professora Marina Cansada vai trabalhar com vocês. Aqui é só para adiantar para fazer alguns comentários. Vamos lá. Letra A. A gente está falando dessa questão do tratamento, então, a pessoa tem uma atitude consciente, mas não tem noção do que está acontecendo no seu inconsciente. Acabei de resumir tudo aqui. É psicanálise pedreiro mesmo, letra A. Por meio da revelação das resistências feitas pelo analista ao paciente, resistência feita pelo analista ao paciente, o analista não vai fazer isso, ele não vai mostrar quais são as resistências, ele não vai apontar isso de maneira direta não, para que o tratamento ocorra. A letra A está errada, viu? É a maneira de raciocinar diante de uma questão dessa. Vocês não vão guardar tudo não, vocês vão ter que pensar um pouquinho ainda mais como for psicanálise. Letra B. Pelo manejo da transferência, instrumento principal para reprimir a compulsão do paciente à repetição. Tem a ver? Tem. Está no texto? Está. Zimmermann também vai dar uma aula sobre isso. Ok? De fato, essa transferência é a base de quase todos os processos analíticos e nos casos descritos, no caso descrito, aliás, no texto, recordar, repetir e elaborar, tem a ver com essa compulsão à repetição, o manejo da transferência vai ajudar nesse processo. Em seguida, ele continua falando, transformando, transformando em um motivo para recordar os fenômenos de sua moléstia, podendo-a ser curado pelo trabalho terapêutico. Perfeito! Perfeito! questão 7, gabarito letra B de bola. Ok? Não vou ler as outras em função do tempo. em função do tempo. em função do tempo. Não vou ler as outras Em função do tempo. em função do tempo. Em função do tempo. Em função do tempo.